Ficaram cicatrizes O que houve entre nós dois É tão difícil esquecer Ainda ouço a tua voz Será que você pensa em nós? Vem ficar comigo, amor Trás de volta o que levou Nosso amor, nosso amor Te confesso, eu não tô bem Sem você não sou ninguém Amor, vem meu amor Ainda dói lembrar de nós Ainda dói É tão difícil esquecer Ainda ouço a tua voz Será que você pensa em nós? Vem ficar comigo, amor Traz de volta o que levou Nosso amor, nosso amor Te confesso, eu não vou bem Sem você não sou ninguém Amor, vem meu amor Oh, oh, oh Ainda dói Lembra de nós Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ainda dói Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto